Squash, quash, 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 quash Ouamıw dum,awak tribudu,awak tribudu Quash, 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 quash Ou caso, quash, quash, quash kari AAAAK dum Não, não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Seu filho único tem minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar um minuto sem você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Paz, 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 Tchau, tchau, tchau.